Fala minha rapaziada, iniciando mais um vídeozão aí, ó O João vai instalar o som aqui no carro É seu irmão, né, João? O João vai instalar o som no carro do irmão dele aqui, rapaziada Uma caixinha 4 de UI aí, ó 4 V Vai ser um Tornado aí, ó 2.200 1.100 RMS, um médiozinho Média de 10, eu acho Um twist e uma corneta Aquele projetinho top aí, igual do classic aí Que vocês viram uma vez no canal aí, que é azul bebê com branco E o João vai estar instalando aqui no carro dele Vai estar passando toda a fiação, tá bem, ó Ela está ali com a mão na massa E aí nós vamos gravar o vídeo para vocês aí Vamos que vamos, rapaziada Mais um vídeozão aí Já ligou o som, Zé, depois de ontem? Já vai estar passando o fio ali do positivo Para poder estar ligando aí É o pombo É o pombo? Caixinha top aí Aquele modelinho Topado Vou colocar o Tornadão aí e botar o bichão para tocar, rapaziada Vamos que vamos aí Olha o cabinho aí que o João vai passar Passando a fiação aí, rapaziada Positivo Já está na metade aí já Vou meter marcha aí nos trampos aí, ó Joga ele pelo cantinho aqui não, João Joga ele pelo cantinho do banco aqui Vou passar ele aqui no primeiro Aquele tem uma travinha que eu não tô Aquele tem uma travinha que eu não tô É, primeiro não Agora fazendo um painelzinho de módulo aí, rapaziada Aliás, o sinal do... Doi um HD3000, um TS400, Zé, os dois Cadê o médio, Zé? Cadê o médio? O médio Ah Coisa, eu devo ter esquecido Então, rapaziada Projetinho, deixa eu ligar o flash pra vocês aqui Projetinho tá em andamento Os dois módulos ali já tá Já tá instalado já Aqui, ó O médiozinho já vai estanhar ele aqui Os fios O grave já tá no lugar já Bonitinho, o grave preto Com a caixa branca, vermelho O lado médio, já vai colocar o médio Já vai estanhar primeiro Pra depois já parafusar ele De um jeito aí já, rapaziada Ó Só Meter marcha aí O módulozinho ali já tá ligado já De um jeito Aí rapaziada, ó A caixinha já tá montada já Contornado aí o médio Tá não, por quê, moço? Tá não, com a assistência devagar Devagar o quê? Vai ficar faltando só o Twitch aí Que ele vai comprar o Twitch ainda Pra poder colocar Aí vai ficar completinho a caixa Projetinho top aí, ó Vai ficar faltando só o Twitch e os LED Aí, ó O neguinho aí, ó Tá cansado de ver sua cara no canal já, viu? Tô cansado Se não for eu O doido Aí, ó Instalação do Zé Vai sentar aí em cima da caixa Bota o som pra nós ver tocar, moço Eu vou ligar o grave ali Pra ver se o Toto ACD vai mandar, pô Porque lá é aquele Toto ACD Não tem a entrada RCA, entendeu? Ah Mas eu achei uma entradinha lá Preciso ver se ele vai mandar Pra trás aqui Aí eu vou ligar aqui logo o grave aqui Pra mim ver Depois só Jumpe eu Liga a tomadinha Não, vai tá suave Projetinho top aí, rapaziada Igualzinho àquilo azul do Classic, né? O azul É Só muda pro Classic é total É, é verdade Eu tinha um projetinho de som igual esse daí, bai Só que o outro médio tinha outro médio do lado de cá Não era, Jumpe? E era a mesma cor, vermelho com branco O grave no meio assim Invertido Dois médio, um de um lado, um do outro Aí era Tinha outra régua de corneto igual essa daí Do lado de cá também Aí era duas corneto Mora lá perto do meio Nem assim, só que aí o dele ele tirou essa Colocou dois de ouro desse Só que ele colocou aqui em cima Atrás Colocou duas cornetas Uma aqui, outra lá E duas títulos no meio Aham Só que o som dele é Não sei o que acontece não O som dele Esse aqui é de três mil De três mil Vão todo Aí não toca bem pra nada É módulo Se não tiver módulo O módulo dele é fraquinho O senhor vai tocar bom com um HD três mil aí Pra tocar o grau O módulo dele é Acho que o cara abriu demais Tá jogando muita carga Não sei o que que é Tá queimando tudo Colocou Tá queimando tudo Tá igual o Ramon Ele levou no carro E aí Ramon Seu módulo tá aberto demais Tá ficando Tá ficando isso aí Como é que tá indo O cara que não é conhece Do queimou dois módulos de cinco mil Em dois meses É um reparo por semana Cuida, cuida rapaziada Daqui a pouco tá tocando aí Pra vocês verem A galera do estoque fazer Fazer estoque Da vez quando alguma coisa Ou esquece de ligar o flash Olha o grave aí Vem, vem, vem E aí Vamos jogar a caixa agora na mala e meter marcha Finalizando aí, rapaziada Colocando os engates ali Pra nós ver tocando aí Vamos jogar a caixa agora 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 Vamos jogar a caixa primeiro O tempo tá passando muito rápido Não vai fazer sentido se pra sempre é te perder O que é que eu vou fazer da minha vida sem você? Não acende falta do meu cheiro Prometo mudar, não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Diz que vai poder mudar, não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Diz que vai voltar, aquela senti falta do meu cheiro Prometo mudar, não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Diz que vai voltar, não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Diz que vai voltar, não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Diz que vai voltar, não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Fala, 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 fala. Fala, 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 fala.